E aí, planejados! Rafael Zézio de Formato For Fun. Estamos aqui hoje para gravar um vídeo falando sobre Modern Horizons 2 dentro do Commander. A gente fez várias análises dessas cartas nas nossas lives na Twitch, twitch.tv barra Formato For Fun. E hoje eu trago aqui para vocês o que a gente achou mais ou menos de cada uma das lendas de Modern Horizons. A gente não vai falar sobre os reprints, apenas as lendas novas. Esse vídeo aqui é um oferecimento da loja Cards of Paradise. A gente tem um cupom de desconto lá, que é o hashtag Formato For Fun, em maiúsculo, para você ganhar 5% de desconto em compras acima de R$200. Eles têm frete grátis acima de R$500 e ainda parcela em duas vezes. Então, se você está pensando em pegar uma box ou um bando ou algum produto de AMH2, considere utilizar o nosso cupom. Você vai estar ajudando a gente, vai estar ajudando a loja que apoia o canal, uma das nossas apoiadoras. Muito obrigado, Cards of Paradise, por essa parceria. Certo? Vamos começar então. Estamos aqui no setup da live. Vou trocar aqui para vocês, para essa tela, onde a gente tem as várias lendas aí de AMH2. A gente tem essas criaturas todas aqui para falar. E já vou indicar que não comentaremos sobre braids, cartas nem sobre Chainer e nem sobre Titânia, por elas serem aí reprintes, não serem cartas que são lançamento da coleção de AMH2. Certo? Então, a gente vai falar sobre a primeira delas a partir de agora. Vamos nessa. Bom, vamos lá, pessoal. Começando por Svielum, do céu e do mar. Ela era a deusa dos tritões ali de Dominária. E ela está aparecendo aí para a gente com essa arte bem bonita de Seb McKinnon. A gente tem uma arte variante dela aqui, também muito linda. feita pelo Howard Lyon, que é um grande artista. E a carta é o seguinte. Ela custa o 3, 3, 4. E tem indestrutível enquanto você controlar até dois outros tritões. Lembrando que ela é uma deusa com subtipo, o deus tritão. Quando ela ataca, você compra uma carta e outros tritões que você controla. Tem Ward 1. O que é Ward? Sempre que outro tritão que você controla se torna alvo de uma mágica, com a habilidade que o oponente controla, você anula essa habilidade, a menos que aquele jogador pague um a mais. Então, ela bota uma taxinha ali para comprar. Obviamente, é uma boa comandante para tritões. A gente sabe que tritões tem várias cores aí. E que azul é a mais predominante de longe. Você consegue fazer um deck muito forte com essa habilidade dessa deusa. Você consegue fazer várias builds muito boas. Os tritões, eles são uma das tribos mais antigas aqui no Magic. E você consegue utilizar eles aí de maneira bem tranquila. É bem fácil montar um tribal ali. Com tritões, você consegue montar um deck ali com 30, 32 criaturas. Até uns 32, 34 terrenos. Porque azul é uma cor que compra bastante. Então, você não depende tanto ali do RNG, digamos assim, para vir os seus terrenos. Você consegue utilizar manipulações e compras e tal para botar os terrenos em campo. E fazer um tribal bem legal. Dá para trazer alguns elementos aí de controle. Se você quiser, dá para botar Taurande. Dá para botar aquele tritão que você vira sete tritões e anula e tal. Dá para fazer bastante coisa aí. Além disso, a Sveal é uma ótima 99. E eu, sinceramente, pretendo utilizar ela como 99. E eu, inclusive, acho que eles usaram ela 100% azul. Pensando no Modern, né? Ok. Mas, se a gente for pensar em Commander, é bem legal que uma deusa dos tritãs seja monoblue. Por quê? Ela sendo monoblue, ela pode entrar em deck de tritão azul e preto. Em deck de tritão azul e branco. Em deck de tritão azul e verde. Comena, etc. Então, ela sendo monoblue, ela tem um acesso muito maior para qualquer tipo de deck de tritão. Se ela tivesse qualquer uma outra cor, já quebraria, né? Já barraria ela de entrar em alguns dos decks da tribo. Ela, vindo monoblue, consegue rodar como 99. Se eu abrir ela, certamente, eu utilizarei no meu tribal de tritões, que eu tenho um sultai tritões bem legal. E ela vai ser muito bem-vinda no deck. Ela não é exatamente muito expressiva. Ela não é, assim, uma comandante super roubada e tal. Extremamente poderosa. Mas ela é bem útil. Eu acho que a palavra é essa. Ela é extremamente útil. Extremamente versátil. E bem importante aí. Gostei bastante dessa carta. A próxima carta que tem é o Turak. O Dread Cantor. A arte alternativa dele é bem engraçada. Parece que ele roubou um lençol da mãe dele. Abriu uns buracos e está usando como roupa, né? Ele é um custo 2-2-1. É um humano clérigo. Então, pode ser aí uma opção para quem faz tribal de clérigos, tá? Ele tem o Kicker 2 e proteção contra o branco. Sempre que um oponente descarta uma carta, você bota o marcador mais ou mais um nele. E quando ele entrar no campo de batalha, se ele foi kickado, um oponente descarta duas cartas randomicamente. Lembrando que uma das cartas mais clássicas ligada ao Turak é justamente Rimnin-Tuturak, né? Era Inua Turak, no caso. Então, ele era alguém que era mais ou menos cultuado, de alguma forma, por causa dessa carta dele aí. Vocês conseguem ver ali, ó, na arte à esquerda dele tem uma estátua que lembra o rosto de um lobo. E aqui também, nessa outra arte, tem um lobo aqui em cima. Por quê? Uma das primeiras artes da carta dele, do Rimnin-Tuturak, trazia, né, um lobo em sua arte, né? Eu confesso que não sei muito sobre a história dele, nem se ele tem alguma ligação, né, com lobos ou o que esse lobo queira representar aí. Deixa eu abrir as outras edições aqui, ó. Ó, essa arte aqui que eu estava me referindo, né? Com esse lobo e tal, e o pessoal cultuando ele aí, certo? Ele é um bom comandante de descarte, mas eu confesso que comandante de descarte, um deck de descarte, em geral, não é lá muito bom. Por quê? O descarte, ele é muito mais voltado para você focar em uma pessoa só. Então, o meu deck, por exemplo, de ratos e descarte, ele era um dos meus mais fortes quando eu jogava x1, porque eu focava em um oponente só e ele ficava sem ter o que jogar, porque eu descartava tudo que ele tinha, usava o que ele tinha no cemitério, eu não deixava, tipo, ele comprava, eu já fazia ele descartar, então ele quase não baixava mais nada. E, além de tudo, se ele conseguisse baixar, eu tinha várias coisas que fariam ele sacrificar. Então, ele é um deck bem forte para x1. No mesão, no commander mesão, isso já é mais difícil, porque se você começa a fazer alguém descartar, os outros ainda estão ali ativos para te dar problema caso você cresça, tá? Mas é possível fazer alguma coisa. Eu, particularmente, se for para fazer um deck de descartes, prefiro utilizar os ratos, que é o que eu já uso, né? Com o roedor de medula e tal, e vários ratos que entram e fazem descartar, e colocaria daí o Turak, né, criatura e o Turak lendário como 99 desse deck. Eu gostei da carta, é uma carta boa, mas eu não utilizaria ela como comandante. Não estou dizendo que não dá. Dá, mas eu acho que é um pouco mais arriscado. Dá para você fazer alguma coisa que todo mundo tem que descartar e tal, né? Mas ele é interessante. Dá para rodar ele num tribal de clérigos também, se for o caso. É uma criatura bem legal, tem cartas bem icônicas sobre ele, mas a minha opinião sobre a carta é essa, né? E assim, pessoal, é a minha opinião sobre a carta, né? Vocês não são nem um pouco obrigados a concordar com a minha opinião. Captain Ripley Vance. Esse aqui é um capitão que ele sempre aparecia em Flavors, nas cartas lá de Ixalan. Custo 3, 3, 2. Sempre que você conjurar a sua terceira mágica a cada turno, bote o marcador mais um, mais um, em Ripley Vance e ele vai causar esse dano, né? Igual seu poder a qualquer alvo, seja jogador, seja criatura, seja planinauta. Bem legal isso daí. Assim, é uma carta que não é muito boa, né? Vamos ser sinceros, até por isso é incomum, né? É um pirata humano, ok. E assim, para você usar 3 mágicas em um turno não é tão fácil, tá? Ainda mais que... Se você for usar ele, assim, eu acho que definitivamente não é muito boa ideia você fazer ele como comandante, até dá, né? Você pode talvez aí ir para um caminho de auras, né? Para aumentar o poder dele, para que quando o dano dele seja causado, seja um dano alto, né? Você consegue fazer talvez um Storm, né? Usando, tipo assim, várias cartinhas pequenas, depois uma carta grande com Storm para fazer várias cópias e tal, e aí com isso você consegue botar marcadores e utilizar esse dano, né? Dá para fazer aí, mas eu acho que é um trabalho montar um deck de replay para funcionar. Eu acho que é mais problemático. Dá para você botar como 99 de pirata, né? No lugar de algum outro pirata que não seja tão bom. E esperar ali que em algum momento você consiga utilizar a habilidade de replay events, né? De uma maneira um pouco mais utilitária, né? Você consegue às vezes, sei lá, baixar uma criatura, usar uma cartinha ali, um opt, ou alguma coisa para olhar o topo, comprar uma carta, e mais uma outra cartinha para fazer alguma coisa. Beleza. Bota marcador, dá 4 de dano, ou 5, depende de quanto você fizer de dano aí. Então fica aí nessa questão. É possível fazer um deck dele, mas eu não indicaria. Prefiro como 99, e ainda assim, acho que não é qualquer deck que vai conseguir abusar das habilidades de replay como 99. É uma carta que poderia ser melhor, eu acho. Se tivesse pelo menos uma iniciativa aí, né? Alguma outra habilidadezinha para fortalecer um pouco. Então acho que deram uma sacaneada aí no Blastoise pirata vermelho, tá? Seguimos. Em compensação, recebemos um outro pirata extremamente incrível. Carta muito boa, carta muito fofa, cheio de flavor, selo de alfa de qualidade nessa carta aqui. Mas ela tem um grave problema. Um grave problema chamado R$350,00 no mínimo da liga, hoje, no dia 3, né? 3 de junho, durante a gravação desse vídeo, tá? Talvez, se você está vendo esse vídeo no futuro, essa carta até baixou. Mas está um preço muito absurdo, está muito absurdo mesmo. Custo 1, 2 por 1. Sempre que ele causa dano de combate a um jogador, você cria um tesouro e exila a carta do topo daquele jogador. Até o final do turno, você pode conjurar aquela carta. Ele é uma carta que vai se valer desse lance de bater no oponente. Então, em algum momento você, no decorrer do jogo, você vai precisar dar evasão para o Hagavan. Para que ele possa bater, tipo, imbloqueável, ou ameaçando, ou através de passagem do Ladino. Alguma coisa para que esse dano encaixe, né? Conecte no oponente. Que, às vezes, você vai jogar ali no começo, você vai roubar várias paradas. Vai chegar ali do meio para o fim do jogo. O pessoal vai estar com vários bichões, muita mana. E aí você não consegue mais fazer o dano do Hagavan conectar. Ele tem o dash ali, né? Que você pode baixar, ele entra com ímpeto, bate e volta para a sua mão. Isso é bom até para, em determinados momentos do jogo, você burlar a taxa de comandante, né? Volta para a sua mão e daí, da sua mão, você baixa ele. Certo? Eu acho, e agora me corrijam se eu estiver enganado, que ele estando na zona de comando, você consegue pagar 2 e baixar ele através do dash e voltar para a sua mão, tá? Porque me parece que é algo parecido aí com a habilidade da Yuriko, né? Eu não sei se eu estou falando besteira. Talvez eu esteja. Mas, de toda forma, é uma possibilidade. E ele é uma carta muito da hora. Ele é um bom comandante, dá para fazer um monohead bem legal. Eu acho que para ser um tribal de pirata não é tanto o caso. Seria um deck mais assim, voltado para roubar, né? A gente vai ter várias cartas no vermelho, que são esse lance de, tipo, roubar a coisa do oponente até o final do turno. Ou, enfim, né? Dá para fazer isso. Dá para fazer aí com uma pegada meio de sacrifício, né? Apesar que no vermelho não é tão fácil isso. Mas você deve conseguir fazer através de alguns artefatos, talvez, alguma coisa para você roubar as coisas dos outros e sacrificar e tal. E a hora que ele bater, você conjura mesmo. Aí você não está roubando. Você está conjurando a parada ali do teu oponente. Aquela carta é tua, né? Você vai controlar, no caso, né? Como 99, ele é incrível. Eu acho que ele é uma ótima 99 para qualquer deck de pirata. Seja aí do Capitão Vargo Zira, seja através do Bermuda e do Malcom. Ou até da própria Capitão Beckett Bronze, tá? Ele entra em quase qualquer deck de pirata. Eu gostaria muito de ter uma carta dele. Vai depender se eu vou abrir na box que vai vir da Cards of Paradise. Inclusive, abriremos ela em live, né? Fazendo uma brincadeira bem legal aí de unboxing, né? Eu aguardo vocês já. Já segue a gente na Twitch para ver esse unboxing aí. E é isso. Espero que baixe o preço. Espero que a gente consiga ter acesso a essa carta. Se eu tivesse... Se eu fosse dizer, eu compraria dois. Um para botar no deck de piratas. Um para botar no deck de Godzilla vs King Kong, que eu estou montando ainda. Mas com esse preço aí. E se eu tiver um, já vai ser um grande negócio. Espero que baixe o preço. Aeve, o Lodo Progenitor, custo 522, tem Storm. E quando ele entra, né? Os tokens que ele faz de Aeve não são lendários. E ele entra com o marcador mais um, mais um, para cada outro Lodo que você controla. Cara, como é que funciona isso daqui? Você já... Você consegue fazer um tribal de lodos muito bom com ele, tá? A gente já teve outros lodos lendários. Tem saído direto o Lodo aí nas últimas coleções. Dá para fazer um tribal extremamente consistente com a Aeve. Ele é bem focado em criatura mesmo, né? No tipo Lodo. Então, é difícil você fazer um deck dele que não seja de Lodo. E nem de você usar ele como 99 de algum outro deck que não seja Lodo. Você até consegue. Se você fazer um deck Monogreen de várias cartinhas pequenas e jogar ele depois com Storm, ele até vai entrar grandão e vai fazer várias cópias. Mas, né? Convenhamos que ele num deck de Lodo ele vai ter uma utilidade bem maior. E é o seguinte, ó. Você conjurou ali, por exemplo, 3 cartas e fez ele na sequência. Vai estormar 3 vezes, né? Quando você conjura essa mágica, copia ela para cada outra mágica que você jogou nesse turno. E as cópias se tornam tokens. Então, você jogou, ela vai estar aqui na pilha. Aí vai ter aqui a cópia, cópia, cópia. Isso aqui vai ser como? Vai resolver, resolver, resolver. E depois, a última coisa que vai resolver é a carta que é dele. Então, ele entra, vai ler a mesa. Se você só fez aquelas cópias, ele vai ler ali os 3 tokens. E aí, eles vão entrar aí como... Vai entrar aí com o marcador mais um mais um. Só que assim, ó. As cópias dele não são lendárias. Porém, são cópias. Então, o primeiro lodo que entrar vai ser 2-2. O segundo vai entrar 2 com o marcador. 3-3. O terceiro, né? E assim vai. 4-4 e ele vai entrar 5-5. Então, ele consegue fazer cópias fortes. Ele entra forte. E se você tiver um tribal de lodos, já com outros lodos na mesa. A hora que você fizer isso com storm ou sem storm, ele vai entrar bem pesado. Apesar disso, ele não tem nenhuma evasão. Ele não tem atropelar, ele não tem ameaçar, não tem intimidar, não voa, não faz nada. Você consegue, então, trabalhar com ele através de encantamentos. Encantamentos que dêem atropelar, ou que dê marcador, ou enfim. Aí vai de ti aí construir uma build para que ele consiga ser suprido naquilo que ele não tem. É uma carta muito legal. Eu não sou fã dessa tribo. Não pretendo montar um deck. Mas acho que dá para fazer decks bem legais. Cheddar Fang Squire General é uma carta que está tornando possível, finalmente, um commander de esquilos na borda preta. A gente já tinha na borda prata, agora na borda preta isso está chegando para a gente, finalmente. Tem a arte alternativa dele ali, bem mais bonitinha, né? Ele tem Travessia de Floresta, que é uma habilidade bem importante. Se um ou mais tokens seriam criados sob o seu controle, aqueles tokens mais aquela quantidade de esquilos, 1 barra 1, são criados ao invés disso. Paga um preço, sacrifica x esquilos e a criatura alvo ganha mais x, mais x até o final do turno. Ele tem no Forest Walk, ele vai conseguir encaixar em várias oponentes seus que usarem verde. A gente sabe que bastante gente usa verde, então não é tão difícil você utilizar isso bem. Você consegue também dar um atropelar, ameaçar ou até usando uma passagem do Ladino para que ele conecte o dano. E ele vai ser muito bom como comandante de esquilos, mas como comandante de um deck preto e verde de fichas em geral. Para ser sincero, eu acho que ele é uma ótima 99, por exemplo, num deck da Latril de Elfos, num deck de Pé de Limo, de Saprófitas. Qualquer deck que tenha essas cores, que trabalhe com bastante ficha, você faz muito bom uso de Shatterfang. Porque vou usar uma carta, vou criar 3 Saprófitas, você vai criar 3 Saprófitas e 3 esquilos. Ah, vou criar, bati Calatrio aqui, estou criando 5 Elfos, você vai criar 5 Elfos e 5 esquilos. Ah, beleza, não casa tanto. Mano, é mais ficha, é mais bicho, é mais bloqueador, é muito bom, tá? É uma carta muito boa, também está cara, pela última vez que eu vi estava uns 80, 90 reais. Eu acho que bastante gente vai querer comprar essa carta. Meu palpite para vocês, espero não estar errado e nem induzindo ninguém ao erro. Meu palpite é, quer mesmo montar um tribal de esquilos? Ou quer mesmo essa carta para ser 99 de algum outro deck? Compra logo, porque eventualmente esse troço vai subir cada vez mais de preço, como a gente viu com algumas cartas de MH1, que só foram subindo de preço, tá? Então, assim, não quero alarmar, não quero, né, fazer vocês gastarem esse dinheiro sem ter esse dinheiro, mas se programa para que se você realmente queira essa carta aí, você logo pegar, porque é uma tribo que ela é bem famosa, assim, é uma tribo muito querida, apesar de não ter suporte. Agora com suporte, aí que a galera vai usar, tá? Meu palpite aí. Trasta, Tempest Rower, custa 12,77, custa 3 a menos para cada outra mágica deste turno, né, que você usou, tem Atropelar e Ímpeto, Travessia de Planinautas e ela tem resistência a magia enquanto no turno, né, ali que ela entrou, né, no campo de batalha. Então, ela entrou, tem resistência a magia e depois ela não tem mais. Além disso, ela tem Atropelar e Ímpeto, que é um conjunto bom de habilidades, inclusive Ímpeto no verde é bem raro e esse lance de ela ter meio que um Storm, né, para diminuir o custo também faz ela entrar por um valor bem baixo de mana eventualmente, tá? E essa Travessia de Planinautas é legal, né, que você causa dano no Planinauta, se você matar aquele Planinauta, você transfere o dano para o controlador. É um bom dinossauro, eu não pretendo fazer Commander dele, ele também não sei se dá, 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 vamos assim, ele vai ser um Commander muito parecido com uma Galta, né, você fazer várias paradinhas para habilitar ele. A questão é que a Galta você vai montando, vai aumentando o poder no seu board, depois você baixa a Galta com o valor de mana bem reduzido. Enquanto que Trasta, né, você depende de baixar várias coisas naquele turno e depois botar ele. Então você vai encher de Dork, vai encher de, sei lá, de Ramp, coisinha que custa pouco para você baixar bem o preço de Trasta e botar Trasta em campo. Como 99, pode usar. Tanto no Angshaft quanto em Zacama, em decks de bichão aí, tipo Goreclaw, não sei. Onde você pretender ter um deck de bichão, é um bom bichão para botar. 77, atropelar ímpeto é sempre uma boa pedida, tá? As Morano Mardica da Estina Kudakar. Ela não tem custo de mana convertido, ela é 3-3 e tem uma habilidade. Enquanto você tiver descartado uma carta neste turno, você pode pagar, né, 1, seja preto ou vermelho, para conjurar esta mágica. Quando As Morano Mardica da Estina Kudakar entrar no campo de batalha, você pode procurar no seu grimório por uma carta chamada o Underworld Cookbook, que é o livro de receitas dela, revelar e pôr na mão, e você pode sacrificar 2 comidas e a criatura-alvo, né, causa 6 de dano a si mesma. É uma carta que dá para fazer um comandante, tá? Mas eu não acho ela tão boa como o comandante, você tem que pagar a taxa de mana igual, tá? Tudo isso, e aí você ainda depende de descartar coisa para poder conjurar ela. Então ela tem uma dificuldade a mais no acesso ao campo. Como 99, acho que ela vai legal numa Ange, né, ou algum deck de loucura, algum deck que trabalhe bem com descarte. Você consegue utilizar ali, busca o artefato, eu já vou mostrar o artefato para vocês. Ele tem aí uma utilidade bacana, eu achei bem legal o artefato ali, e tem o lance das comidas. Eu acho que é um problema o lance das comidas, porque apesar de terem saído algumas cartas de comida nessa coleção, a gente vai ver daqui a pouco, não são tantas, e a maior parte das cartas de comida tem conexão com o verde, ou são pretas e verdes, ou são verdes. Tem poucas cartas, apenas pretas, ligadas à food, né, à comida, lá que saiu isso em Eldraine, né. Tem gente dizendo que você consegue montar, por exemplo, um bom tribal, entre aspas, né, um deck temático de cozinha, comida, utilizando, por exemplo, um Corvold como comandante, né, que abre o verde ali, né, trazendo o Janji para a parada, e utilizando a Asmora e o próprio Guiome, que saiu recentemente, também um bom comandante para comidas, e aí, né, você consegue trabalhar com as três cores, trazendo tudo isso, dá para fazer, tá, dá para fazer bem legal aí. Ela como comandante eu não acho tão legal, eu acho que ela, você pode fazer nesse padrão aí de, num Janji trabalhar com comidas, as três cores, não precisa ser o Corvold, pode ser qualquer outra criatura, outras criaturas, tipo, sei lá, que entra, sacrifica, o Janji tem muito esse lance do sacrifício, né, então você pode ir para esse lado aí, utilizando ela em conjunto ali com o verde, ou botar ela numa anjo, alguma coisa assim, para fazer também um bom uso das habilidades da Asmorana Mardica da Estina Kuldakar. Rafael, como é que eu faço para ler o nome dela? Simples, separa o nome dela em quatro palavras, que aí fica mais fácil de decorar e ler. Asmorana Mardica da Estina Kuldakar. Asmorana Mardica da Estina Kuldakar. Vamos mostrar aqui, ó, o Underworld Cookbook, ó, custo 1, é um artefato, vira, descarta uma carta e cria uma comida, então ele também vai bem num deck de loucura, paga 4 e vira, sacrifica este livro aqui e retorna uma criatura do cemitério para a mão. Ah, precisei descartar alguma coisa porque o custo, é uma, por exemplo assim, ó, estou com uma criatura super da hora, não tenho como botar ela em campo agora e eu quero utilizar ela no futuro. Descarto ela, faço a comida, vou jogando, 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 mais para frente, já estou com a mana, o board está legal, aí pago 4, sacrifico e volto aquela criatura que eu descartei anteriormente, tá? Boa carta, tá? Gostei. Engraçado, legal, tema bom aí de comida, né? Bem diferente de guerreiros e magos, apesar dela ser uma maga, né? Bacana, tá? E ela sendo maga, agora que eu preparei para ver, tá? Tu consegue usar até numa Inala se tu quiser, aí vai de ti aí como é que você vai montar seu deck. Cities, Harvest, Hand, custo 2, 1 barra, 2, sempre que você conjurar um encantamento, ganha 1 de vida e compra uma carta. Eu nem tenho muito o que falar dessa carta aqui, tá? Ela é tão completa e boa que dispensa comentários, qualquer um que esteve assistindo esse vídeo consegue perceber como ela é boa. Fez encantamento, ganha vida e compra a carta, tá? Por 2 de mana. Essa carta aqui é simplesmente absurda, deve ficar cara rapidamente, porque qualquer deck dessas cores aí que tenha um mínimo de encantamento, seja ele com aura, seja global, estrid, tu vaza, sei lá, tantos decks aí que podem ir para encantamento, carametra, né? Pode usar ela como uma 99 incrível, ela como comandante é muito boa também, você pode fazer ela como uma ótima comandante, para ganhar vida e comprar carta, aí você vai baixando as coisas e montando o seu board ali, sensacional essa carta, ela é tão boa que a gente nem tem muito o que ficar pensando. Usury Fortune is Flame, custo 3, 2, 3, voar. Quando ele ataca, você escolhe um número entre 1 e 5, vire, né? Gire aquela quantidade, jogue, né? Aquela quantidade de moedas. Para cada moeda que você acertar, que você ganhar ali na escolha, compre uma carta. Para cada moeda que você perder, ele dá 2 de dano em você, e se você acertar 5 jogadas dessa forma, você pode conjurar mágicas da sua mão neste turno, sem pagar os custos de mana. Ele trabalha muito com essa ideia de sorte de moedas, é bem legal para você fazer um deck temático de moedas. Ele não é tão legal para um temático de moedas 100%. Deixa eu me explicar melhor. Eu acho que ele como comandante, ele é o seguinte, ele se importa com as jogadas de moeda que ele faz, tá? Diferente de OK1 e Zendor's Pit, que era o outro comandante de moedas que a gente usava antes, né? Por quê? OK1 e Zendor's Pit, deixa eu abrir aqui, ó. OK1, que é mais fácil de escrever do que Zendor's Pit. Ó. No início do combate, joga uma moeda, sempre que um jogador vencer, né? Uma coin flip, você dobra o poder e resistência do OK1. Um jogador vencer uma jogada qualquer. Não tem ligação com ele. Assim como o seu coleguinho azul ali, ó. Sempre que você acertar uma jogada de moeda, você compra uma carta. Qualquer carta que você usar, que jogar moeda, você vai conseguir, né, ter proveito das habilidades dessa dupla aqui. Certo? E o Usry não. E o Usry só vai ler pra si as moedas jogadas pela habilidade dele, tá? Então, assim, ó. Se você gostou dele, gostei da carta. A carta é braba. Achei da hora. Gostei do design, da arte. Esse tema meio árabe me agrada. Gosto da tribo, Ifritz e tal. Quero usar ele? Use. Pode usar. Seja feliz. Agora, se você gosta da mecânica, da brincadeira ali de jogar moedas como mecânica e quer tirar mais vantagem da mecânica, eu sugeriria você usar os outros dois ali, o Okaun usando o Speed como comandante e botar o Usry como 99, tá? Ele parece ser um pouco mais limitado, eu diria. É o que eu acho sobre a carta. Depois a gente tem o Carth the Lion. Ele é custo 4, 3, 5. Sempre que ele entra no campo de batalha ou um planinauta que você controla, morre. Você olha. As sete cartas do topo do seu grimório pode revelar um planinauta dentre eles e pôr na mão e pôr o resto no fundo, tá? E assim, ó. As habilidades de realidade de planinautas que você controla, né? Que você usa ali. Custam um positivo a mais pra ativar. Parece confuso, mas como é que é? Deixa eu pegar aqui, ó. Eu vou abrir outra aba aqui do Scryfall pra ficar mais fácil. Vou jogar aqui um que dê pra usar com ele. Garruk, pronto. Ah, mas preto e verde tem pouco planinauta. Não tem, irmão. Não tem, ó. Garruk, Vivian, Lilianas, Obnixlis, alguns Sorins. Dá pra usar preto e verde ainda. Tem os próprios Garruk. Tem as Vrasca, tá? Dá pra fazer um deck só com essa galera aí. Beleza? Então, ó. Vamos pensar aqui, ó. Vamos pegar o Garruk de Eldraine. Custou 6,5. A primeira habilidade dele é 0. Você faz dois lobos que quando esses lobos morrem você põe uma lealdade no Garruk. Com o Karth, esse 0 se torna mais 1. Ou seja, você tá dando mais 1 pra colocar dois bichos e dois 2 em campo. Brabíssimo, brabíssimo demais, tá? Como é que é a segunda habilidade? Menos 3, destrói a criatura alvo e compra uma carta. Só que assim, ele vai ser menos 3 e mais 1. Então, na realidade, ele vai ser menos 2. E ele também vai lutar com menos 5. Ou seja, com o Karth no campo, você pode baixar o Garruk e já lutar ele. Tá ligado? Então, ele é muito da hora. Muito da hora. Eu achei ele uma carta muito massa. Um design bem interessante, bem inteligente. E ele é muito bom, tá? Você pode fazer ele de algumas formas. Você pode montar um Super Friends nessas cores. Buscando aí o que for verde e preto. Como a gente já falou. A gente já falou já de alguns planinautas que cabem nessas cores e você pode utilizar. Mas você também pode colocar ele dentro de algum outro Super Friends que você tenha. O mais comum, geralmente, é a Traxa. Mas o pessoal também costuma fazer 5 cores aí com qualquer que seja a carta de 5 cores que vocês costumam usar. Tem gente que usa ramos. Tem gente que usa golos. Aí fica ao critério de vocês. Beleza? Carta boa. Carta cheirosa. Carta da hora. Gostei demais dessa carta aqui. Bem diferente. Bem inovador. É isso que se espera de coleções como MH2. Novidades. General Ferros Horry que é uma carta bem simples, tá? Custo 3-3-1. Tem resistência magia de cartas monocoloridas. Então o que for monocolorido não pode dar alvo nele. E sempre que você conjurar uma multicolorida você faz um 4-4, um golem. E é isso, tá? Não é grande coisa. Não ativa nada atacando. Não ativa nada de batalha. Ele não casa direito com as outras cartas da guilda Boros, né? Mas ele é um deck que você consegue montar ele de maneira bem simples. Soca o deck de carta vermelha e branca e vai ser feliz. Vai fazer um monte de token. Você consegue focar no spell slinging. E deixar ele pra fazer os corpos. Você fica ali dando dano, ganhando vida. Dá dano e compra a carta. Então, sei lá, vai usando ali o que for multicolorido. Usa heroas. Usa o que você quiser. Baixa as cartas multicoloridas da guilda ali. Aurelia, etc. Vai fazendo isso e ele vai botando golem. Vai botando golem. Vai botando golem. Vai botando golem. Quando você vê se tá com o campo bem cheio, tá? Dá até pra brincar de um spell slinging produtor de fichas. Você consegue botar a procissão dos ungidos. Dá pra fazer algumas coisas com ele, tá? Dá pra fazer um comandante. Eu acho ele bem simplório na realidade. Mas é um comandante legal. Acho que, tipo... Ele é simplório no sentido de ser meio... Não é tão inovador. Diferente do anterior que a gente viu, né? Mas faz ali, cara. Dá spell slinging aí. E ele vai ser 99 do meu deck de Flavor Boros, né? Que eu tô montando de Ravnica. Um pra cada guilda. Vai entrar. Porque mesmo que ele não case com o resto, qualquer coisa que eu faça multicolorida, ele vai botar corpo no campo, que é bom. E é um corpo grande, né? 4x4 é bastante. Ele um pouco se protege. E ele pode ser aí uma 99, inclusive, dos irmãozinho Boi lá, do Fire Song e Sunspeaker. Porque é um deck que é mais spell slinging. E ele vai trazer aqui, né? Esse reforço de corpos pra aquele deck. E é isso. É isso que a gente tem pra falar desse deck. Lones, criptozoologista. Bastante gente gostou dessa carta aqui. Ela tem também, né? Uma pegada bem diferente. Custo 2, 1 barra 2. Sempre que outras criaturas que não são tokens entrarem no campo de batalha sob seu controle, investigue. Certo? Fez um bicho que não é token, investiga. Vira, sacrifica x pistas. Um oponente revela as x cartas do topo do seu grimório. Você pode pôr uma permanente que não seja terreno, com valor x ou menor, dentre elas, no campo de batalha sob seu controle. E aquele jogador põe o resto no fundo. Então, ele vai trabalhar de duas formas. A primeira é você abusar das pistas pra ter motor de draw. Às vezes, você quer usar as pistas como pistas, né? Tem a ficha de... Não, não tem a ficha de pista aqui. Mas a pista, se eu não estiver enganado, é paga 2, compra uma carta. Ou paga 3. Não, acho que é 2. Acho que é paga 2, vira, compra uma carta. Então, ela vai te trazer esse draw aí que você consegue usar no momento que... Pô, fiz a jogada tal, sobrou 2 de mana, guardei pra anulação. Tá chegando minha vez, ninguém jogou nada que eu for anular, pago 2, sacrifico, compra a carta ali, tô tranquilo. Beleza? Além disso, você pode abusar do lance do sacrifício das pistas pra fazer esse acesso ao deck do oponente. Lembrando que não é criatura. É qualquer coisa permanente e não terreno. Então, entra aí artefato, entra aí encantamento, planinauta, etc. Em épocas de Spell Table, né? Já que nós temos um governo que não se preocupa com a gente e não estamos vacinados. Em Spell Table pode ser complicado, né? Você ficar roubando coisa do oponente. Vai ter que ficar anotando, fazendo fichinhas, esse tipo de coisa. Então, talvez ele seja um comandante mais interessante pra, né? Daqui uns 3 anos, quando a gente tiver todo mundo voltando a jogar físico, a gente conseguir usar ele, né? De maneira que possa ter acesso a essa carta. Botar em campo vai ser algo mais prático, mais fácil. Fora isso, você pode usar ele no Quandrix, que saiu. Porque as fichas de pista que o Lones vai fazer também vão entrar dobrados. Enfim, né? Você consegue fazer. Mas, né? Se você quiser abusar da outra habilidade dele pra Spell Table, vai. Não tem problema. É só você ter paciência de ficar anotando e botando papeizinhos na mesa pra identificar, tá? Não quero com isso dizer que você não deveria usar via Spell Table. Só que tem alguns complicadores aí, né? Igual o deck de pirata que fica roubando e tal, né? Você tem que se adequar pra fazer bom uso do deck. Tudo bem? Dá pra fazer um commander dele, tá? Eu acho que dá pra fazer um commander dele. Nessas cores aí, você tem bastante acesso a muitas criaturas que não são fichas e são boas. O verde abre pros dorks. O azul abre tanto pros voadores quanto pra bichos marinhos grandes, né? Preto e verde. Azul e verde, aliás. Dá um acesso a criaturas muito fortes, tipo Koma, tipo Aese, Tatiova, Uro, enfim. Vocês sabem o que Simic consegue fazer. Eu pretendo colocar Alônias no meu deck Simic também, apesar de ele talvez não casar tanto com o restante da guilda. Vai rolar legal. E se ele ficar num preço baixo aí e der pra comprar mais de um, eu devo botar um no meu deck pré-conquandrix também. Porque eu acho que essas fichas de pista ali entrando em dobro vão fazer uma frente bem interessante. E na real, se ele tiver baratão mesmo, dá pra botar até no deck de cobras. Porque ele é uma cobra, né? Cobra, elfo, batedor. Agora, galera, a carta mais hypada, a carta mais estrondosa da coleção, tá? O que a galera mais falou, o nome dessa carta chegou a ir para os trending topics do Twitter no dia do seu lançamento, tá? Piru Avolatio. Que, infelizmente, em português foi localizado, né? Porque em inglês isso aqui não se lê Piru, se lê Pairu. E eles traduziram ali com P-A-I-R-O-O. Eu entendo, né? É contenção de danos. Talvez tenha sido realmente necessário. Mas é triste que em português não teremos Piru. Se quisermos Piru, vai ter que ser Piru gringo, né? Em inglês. Mas, cara, foi incrível esse dia. Um bilhão de piadas. Até a galera, teve gente que se incomodou até, né? Consigo entender os motivos, mas foi muito engraçado. Parece que a quinta série aflorou. Tipo, ninguém tirava Piru da boca. Todo mundo só pensava em Piru. Foi muito massa, cara. Foi muito engraçado. Mas assim, galera, é uma carta ruim, tá? Infelizmente. É uma carta bem ruinzinha aí. Ela é custo 8. Então, para comandante, eu diria com tranquilidade. Não use como comandante, tá? É muita mana. Nessa combinação de cores ainda, Mardu, galera. Mardu é uma das piores combinações para comprar carta, né? Porque, no máximo, no preto, tu consegue alguma coisa. Mas sempre pagando vida e tal. Vermelho e branco é bem ruim de repor carta na mão. E imagina que tu bote ela em campo, logo removido, para pagar 10 depois. Cara, é muita mana. Eu não usaria como comandante. Como 99, você pode usar, talvez, num Ur-Dragon, que vai baixar o valor de mana ali, para tu baixar mais barato. Tem a habilidade do Ur-Dragon, né? De quando ataca, você pode pôr uma permanente em campo. Aí, talvez, você consiga colocar o Piru na mesa de graça. E, talvez, numa Kaalha, né? Que também tem o rolê de baixar dragão, né? Dragão, demônio e anjo. Então, são as possibilidades de uso de 99 aí. Você pode usar em quaisquer outros Mardu, mas daí, o uso, né? Você não vai conseguir usar Piru direito. Assim, qual que é a melhor parte dessa carta? Ela é um 7-7 voar, que é forte. Tem Life Link, que é bom. E tem um lance ali, ó. No início da sua manutenção, sacrifique o Piru, a menos que pague 3. O Piru não é a Piru, é fêmea, tá? Uma Dragoa fêmea. A menos que você pague ali, né? É vermelho, branco e preto. Aliás, quando o Piru morre, causa 7 de dano a cada criatura não lendária. Então, tem algo interessante aí, tá? Vamos pensar assim. Você está jogando ali com a Kaalha, por exemplo. E você põe Piru na mesa, passa uma rodada, chegou na tua vez de novo, você não paga o custo. Porque daí você tem que sacrificar. Sacrificou, igual morrer. Morrer vai dar dano em tudo, menos nas lendárias. Então, você protege comandante, né? Assim, não vai matar comandante dos outros também. Mas se você estiver, por exemplo, contra um deck de bichinho, está dizendo ali, ó, que é o Piru que causa o dano. É a Piru que vai causar o dano e vai dar esse 7 de dano em cada criatura. Esse dano vai com o Life Link. Então, você vai conseguir ganhar bastante vida aí através da explosão, né? É uma possibilidade de uso, tá? Como 99, se você gostou, se você achou engraçado e tal, você pode, tá? Mas eu não sugeriria como comandante. Ah, mas Rafael, eu e meus amigos estamos combinando de fazer um mesão quinta série. Olha, amigo, tem várias outras cartas aí que tem esses nomes engraçados, né? Em português, que você pode usar para montar o seu deck quinta série. Se você quiser, vai em frente, né? Mas vai ser complicado. Já adianto, né? Vai precisar de muita Mana Rock, vai precisar de várias daquelas cartas caras da cor branca, né? Que busca terreno, busca planície e tal. Vai te custar uma vida aí, né? Você pode, né? Como o Peru tem Life Link, você pode usar as cartas pretas que você perde vida para comprar carta e tentar compensar depois, né? Mas vamos ver. Dá para montar, tá? Dá para fazer. Mas eu não recomendaria. Eu sugeriria, eu acho que é mais interessante, né? Usar como 99. Beleza? Garf One Eye, né? O Garf Caolho, né? Garf Um Olho. Essa é uma das cartas que eu mais gostei da edição. E é uma das que eu mais gostaria de abrir. Ela também está com valor elevado. Acredito que o valor vai diminuir com o tempo, porque ela não parece ser tão útil no Modern, né? Menos que alguém invente algum deck maluco. Mas ela é uma carta que é muito mais legal do que forte, tá? Ela não é tão forte assim, não. Certo? Mas ela é bem legal. Ela é uma carta interessante. Pode ser comandante. Se você quiser fazer um comandante, pode fazer. Apesar de que ela é uma carta que ela trabalha mais sozinha. Ela não dá suporte para a tribo. Ela não fortalece e tal. Mas é uma carta que você pode fazer sim um bom comando. Inclusive, se você fizer um comandante aí, baseado em piscar, né? Pode pegar a base do Hanar, por exemplo, e transpor para esse deck para ficar piscando o Gart. Por quê? Já digo agora. Qual que é a habilidade? Vira e escolhe uma carta, né? O nome de uma carta. Que ainda não tem sido escolhido entre Desenchante, que é um Destroy, Encantamento e Artefato. Braingeyser, que é a compra de carta. Você pode dar num oponente para ele morrer por Deck Over também. Tem vários combos infinitos já com essa carta fazendo essa brincadeira. De fazer mana infinita através da Black Lotus. E dar Braingeyser no oponente. Terror, que destrói uma criatura que não seja preta ou artefato, se eu não me engano. É uma destruição pontual de criatura. Eu não lembro direito o que faz. Chivandragon, que é o dragão lá. Que você pode pagar um para ganhar mais poder e tal. É o dragão clássico lá. Regrowth, que pega a carta do cemitério e põe na mão. E Black Lotus. Cria uma cópia dessa carta com o nome escolhido. É um token. E você pode conjurar a carta. A cópia, aliás. E você ainda paga os custos, né? É como se ele jogasse uma carta dessa na tua mão. Você ainda tem que pagar o custo para botar em campo. Mano, se essa carta fizesse um Sol Ring. Fizesse uma Commander's Ferry. Fizesse uma Mox que fosse. Fizesse, sei lá, uma Mana Crypt, uma Mana Vault. Teria tido um barulho. Mas o barulho em volta dessa carta é porque ela faz uma cópia de Black Lotus. É a Wizards rindo na cara da galera da Reserve Red List. Falando assim, ah é? Vocês não deixam reprintar? Vocês querem ser colecionadorzão então. Então vocês não deixam reprintar. Então tá bom. Então a gente vai ir burlando essas regras das maiores maneiras possíveis. E aqui a gente tem tokens de Black Lotus. Foge da regra da Reserve Red List e habilita essa carta a ser utilizada novamente, tá? Tô muito contente. Parece que não vai ter os tokens, tá? Mas token é fácil de arranjar, né? Minha esposa faz Alter Art. Tem um monte de gente que faz Alter Art. É possível que agora nós, meros mortais, que trabalhamos aí por um, dois salários e tal, né? A gente sabe que o jogador de Magic, pra poder jogar Magic, tem que ser mais ou menos classe média aí. Mas ninguém aqui é rico. Nenhum de nós aqui em algum momento poderia comprar uma Black Lotus sem se enforcar até o máximo. Não faria sentido que alguém da nossa classe social aqui, que eu sei que é a galera que conversa comigo, vai deixar de comprar um carro pra comprar uma carta. Não faz sentido nenhum, tá? Essa é a chance que através dessa carta nós temos aí de poder dizer que não, eu já estourei uma Black Lotus aqui, ó. Pago zero, boto, faço três manifoldas. Mano, é muito legal. Eu acho que eles acertaram, assim, o elemento do humor e do inusitado nessa coleção tá muito elevado. Isso é muito benéfico, muito interessante, muito legal. Gostei demais dessa coisa que eles fizeram, tá? Muito da hora mesmo, de verdade, de verdade, de verdade. Eu pretendo utilizar uma carta do Garth como 99 da minha Cisaia de Lendares, que eu tô montando com as lendas da Bons Ventos. Ele não é da Bons Ventos, né? A gente fez um vídeo sobre a lore dele aqui, tá? Inclusive do Garth, que guia a drone e tal. A gente também tem vídeo recente aí no canal. E, cara, é muito legal, assim, tipo, a pegada que eles deram aí. Ele pode ser um bom comandante. Eu acho que ele é melhor como 99. E sim, quando você escolhe uma carta, faz a carta. Piscou ele, ele foi pro cemitério, voltou, você pode fazer a carta de novo, tá? Porque a partir do momento que ele sai de campo e volta, ele passa a ser lido como uma nova permanente, ok? É, tipo assim, o melhor exemplo que a gente tem é aquela caia. A primeira caia que saiu, ela tem aquela habilidade que ela pisca e ela volta. Quando ela volta, ela volta com o número de lealdade inicial ali, que é representado na carta. Então, ela, esse entrar e sair, renova a carta e você pode utilizar as cópias sim. Beleza? Dá pra você piscar e fazer mais de uma Black Lotus. Né? Eu só tenho que ver a Black Lotus. Não, a Black Lotus não é lendária. Então, dá pra fazer mais de uma sim. Beleza? É isso. Gostei da carta. Bem legal. E a última criatura lendária, Costum 100, que nós temos aí, Zabas, The Glimmer Wasp. Criatura lendária Artefato Inseto, trazendo aí uma possibilidade de montagem de decks que absolutamente ninguém se importava, ninguém estava esperando, porque ninguém se importa com o Modular. Mas, veio. Inclusive, vieram muitas cartas de Modular nessa coleção. E você vai poder agora, se quiser, montar um deck de Criaturas e Artefato, pensando em Modular. Modular 1, se uma habilidade de Modular for trigada, e você iria pôr um ou mais marcadores em uma criatura que você controla, você põe aquele tanto, mais um, marcador mais um, mais um, naquela criatura. Então, ela adiciona um marcador mais um, mais um. Modular é assim, morreu a criatura, as criaturas com Modular, elas entram com marcadores, né? Elas são, geralmente, são 0, 0, entra com o marcador. E quando elas morrem, elas passam todos os marcadores para outra criatura Artefato. Esse é o ponto importante. Tem que ser criatura Artefato, tá? E aí, né, com isso aqui em campo, você vai botar aquele tanto, mais um. Você pode pagar vermelho e destruir um Artefato que você controla, que daí você faz isso para que esses... Vamos dizer assim, o maluco vai exilar teu bicho. Exilando, ele não é destruído, né? Então, você vai lá, apaga vermelho e destrói teu próprio bicho, para que os marcadores dele vão para outro que você controla. Ou você pode fazer com que o Comandante aqui ganhe voar até o final do turno. Nem com voar ele vem. Essa carta eu não gostei, galera, não gostei. Obviamente, é uma boa Comandante para Modular. Obviamente, pode ser uma criatura interessante se você usar Modular em algum outro deck teu. Seja Depala Veículos, seja no próprio Osguir, Lorde Hold, Jorkaden, sei lá, como é que vocês andam montando aí deck de criatura Artefato. Mas é isso, tá? Ela é fechadinha nessa parada de criatura Artefato. Nada além disso. Dá para montar um deck de Modular com ela. E é isso aí, tá? É isso aí. Nem vou me estender muito na criatura. Porém, galera, engana-se. Quem acha que essa era a última carta que pode ser um Comandante nessa edição. Porque temos, amigos. Grist, The Hunger Tide. Plano em alta custo 3, lealdade 3, que não diz lá embaixo que pode ser o Comandante, mas que diz ali, ó. Enquanto Grist estiver em qualquer lugar que não seja o campo de batalha, ele é um inseto 1 barra 1 em adição aos seus outros tipos. E sim, o dono do Commander Sheldon Manery, ele disse que pode, Grist pode ser seu Comandante. Ele disse que ele ainda ia explicar, ele ia fazer o esquema com as regras ali. Mas ele falou, ó. Querem usar, usem. Depois, né, os tarados por regra, eu explico como é que funciona. De toda forma, ele é uma criatura, tá? Em adição aos tipos. E assim, em adição, se fosse ao invés, ele seria só um inseto 1 barra 1. Mas como tá em adição, você bota ali, Legendary, Creature, Planeswalker, Grist, Insect. 1 barra 1, lealdade 3. Tudo isso. Num bolo só. Loucura. Loucura, loucura, loucura. Mais 1, você faz um inseto, né, preto e verde. Que... E aí, né, você vai triturar uma carta. Se um inseto for triturado dessa forma, você põe um marcador de lealdade no Grist. Menos 2, você pode sacrificar uma criatura. E quando você faz isso, destrói uma criatura ou planinauta. E menos 5, cada oponente perde vida igual ao número de criaturas no seu cemitério. Então, ele é um personagem que vai trabalhar com cemitério. Vai trabalhar com um tribal de insetos, com auto-mealing. Você pode usar num Golgari. Você pode usar num Golgari. Você pode usar num deck de auto-mealing. Dá pra fazer um tribal de inseto legal. Ou você pode usar num Blacks. Ou usar o Blacks. Opa. Como o 99 do Grist. Então, são as possibilidades de uso aí. Eu achei interessante. Essa carta tá cara. Eu espero muito que eu abra ela. Porque precisa ter na minha coleção de planinauta. E ela tá, ó, expensive. Então, vamos ver. Vamos ver, tá? Eu achei interessante. Me deu uma bugada na hora. Achei interessante. Mas o que mais me incomoda é em termos de lore, né? Como é que pode um inseto ter centelha? A gente já tinha sido informado várias vezes, né? Que animais, plantas, cadáveres, enfim. Nada disso poderia ser planinauta. Deuses, por exemplo. Por quê? Eles não têm alma. Eles são manifestações de mana do plano. E a manifestação de mana, por exemplo, como era em Nistrade. Por que que existia a Câmara de Prata lá? Porque quando você matava um demônio, ele era uma manifestação de mana do plano. Essa mana, ela voltava pro plano. Ela se condensava novamente. Um outro demônio ia surgir no futuro. Então, eles passaram a aprisionar os demônios lá pra que essa mana deixasse de fluir dentro do plano. A mesma coisa com animais, né? Você mata um animal, ele não tem alma. A energia, né? Existe uma energia naquele animal. Ele volta pro mundo e em algum momento essa energia vai dar, né? Vai alimentar alguma outra forma de vida. Seja planta, animal, etc. Mesma coisa pra anjos, deuses e tal. Porque a posse, a existência de uma centelha tá ligada ao fato de ter uma alma. Menos no carne, né? Porque daí enfiaram uma centelha dentro dele. E é isso, né? Era assim que era. Só que daí a Wizards deu risada da minha cara e falou Não, agora um inseto vai ter centelha. E ele não só. Ainda ele vai carregar matéria morta consigo. E ainda vai ser uma colônia, né? Vão ser vários insetos. Que nessa outra arte aqui, a gente consegue ver, ó. Que temos... Temos um inseto mestre. Aqui no olho do bicho, aqui, né? Esse fia da putinha aqui, ó. Que é o grande líder, né? Talvez seja esse bicho aqui que tem a centelha. E o resto é apenas controlado, tá? Gostaria de ter explicação de lore sobre esses acomeia aí. Vamos ver se a Wizards vai soltar alguma coisa. E bom, pessoal. A gente teve aqui vários temas sendo fortalecidos na coleção. Vamos fazer uma passagem rápida, tá? Pra não estender muito o vídeo, né? Aqui, ó. Três artefatos já dando essa ideia. Do modular, criaturas e artefato aparecendo com bastante frequência. Essa aqui é uma cartinha que é... Essa cartinha aqui, ela é bem interessante, né? Você consegue dar um dano e tal. Tem várias paradinhas interessantes aí pra artefatos. Essa aqui pra marcadores. A gente teve algumas coisas de marcadores. Esper Sentinel pra criaturas e artefato. Qualquer deck que você use branco e artefato, pode botar ele que vai rodar bem. Na real, qualquer deck branco vai rodar bem. Tanto que ele tá bem caro já, né? São cartas bem interessantes aí. Alguns mir, né? Uma tribo que ganhou algumas adições. Quem gosta de mir aí pode ficar contente. Essa carta aqui, ó. Incrível pra qualquer deck de encantamentos. Mesmo que suspenda dois e te anulem e tal. Não importa. E se ela funcionar, você vai ter uma grande vantagem aí. Emissário de Serra, um anjo bom, né? Pra tribal de anjo, pra outros tipos de deck também. Algumas coisas com pista, né? A pista aparecendo de volta. Então tem algumas coisas que andaram tendo um reforço, né? Piratas apareceram, né? Esse dragão aqui muito bom em deck que trabalha com cemitério, né? Num sultai da vida. Eu pretendo usar na minha SDC se eu abrir. Mais mir aqui. Cartas boas pra você utilizar. O que mais que a gente pode comentar aqui, ó. O Tote Monitor eu achei ele legal. Como ele tem afinidade por artefatos, ele pode entrar bem barato aí. Você comprou duas cartas, né? Tira uma vantagem. Tem algumas cartas de loucura, né? Que a gente vai ver aí na nossa passagem aqui pela coleção. Que vai valer a pena. Você colocar na sua anjo aí, né? Esse cachorro não é o caso, mas a própria Asmorano a gente vai poder utilizar no deck de loucura. São alguns temas que apareceram, hein? Esse tutor aqui muito bom, né? Custodou, estrutura. Carta boa pra caramba. Aqui pra descarte se você quiser. A gente tem aqui, ó. A cosplayer da Liliana, que é legal. Ó, mais criaturas aqui com modular. Lembrando, pessoal, ó. Apesar de ter gato, cachorro e tal. Lembre que esse marcador que gera aqui do modular vai pra outra criatura artefato. Então, não adianta sair colocando esses gato e cachorro aqui no teu deck lá do... Do cat dog. Porque você não vai conseguir fazer bom uso, não. A menos que você tenha muita criatura que seja artefato lá. Suspender. Padre Fábio de Mela aqui, ó. Mais uma carta com mecânica de jogar moeda, né? Também tivemos algumas coisas nesse sentido. Esquilo veio muita coisa da hora. Esse aqui é da hora com o Storm. Esse esquilo aqui. Várias cartas aí que fazem esquilos ou tem relações com esquilos muito boas. Essa oferenda das fadas aqui que faz pista, comida e tesouro. Mesmo que você não use nenhuma... O seu foco no deck não seja nenhuma dessas fichas. Essa carta é boa, tá? Faz ali, ó. Se você conjurou uma criatura e uma não criatura, em algum momento você vai ganhar essas três fichas. É sensacional. Num deck de encantamento, então, muito bom. A melhor carta do set, né? Um sapo samurai. Quem discordar é clubista, né? Mais coisas de esquilos aí. Realmente esquilos vai ter uma possibilidade bem grande de produção de commander agora. Ó, nas incolores, nas multicoloridas erais. Aqui, ó. Mais uma criatura pra usar no modular. Essa criatura aqui pra deck de marcador. Asmorano pra deck de loucura, né? Os planinautas aí são interessantes, né? O Dacon é legal, gostei mais da Geadrone mesmo. A Geadrone, acho que ela tem uma mecânica bem única. Goblin e a Narcomancer vai pra qualquer deck aí que use, né? As cores, né? Nem tem muito o que dizer. Tipo, usou verde e vermelho, pode botar que vale a pena. Essa carta aqui também, né? Pra você usar ela como função de descarte até, talvez até como loucura. Você bota ela com ímpeto, 3-3. Depois ali o Echo descarta uma carta. Você descarta uma carta aí com loucura. Você vai conseguir fazer bom uso. A Terminal Agony, né? Uma destruição com loucura. Então também é bem boa. Essa carta aqui é incrível. Esse Assembly Worker aqui. Se o teu deck, por padrão, cria, né? Pista, comida ou tesouro. Você pode botar ele porque você ganha o resto daí. Esse Altar do Goif, ele não parece tão bom. Mas você consegue usar ele num Rafique, né? Ou algum deck que você bata sozinho ali com exaltado e tal. É interessante aí, dá pra usar. Caudra Complete, a galera tá querendo usar em deck de equipamentos, né? Então, em Serguin ou alguns outros decks que brincam com equipamentos. Tem vários decks Boros que são ligados em equipamentos. Você pode utilizar. Essa Salamandra é muito boa. Muito boa mesmo, tá? Você procura um terreno artefato. Ela entra, né? Às vezes até de graça, dependendo. O Sol Ring nerfado tá caro por causa do Modern, mas é uma carta que é ok. Se você quiser, você pode usar. Assim, ó. Não gaste dinheiro. Se você não tiver nem Sol Ring, nem o Sol Talismã, não vai gastar dinheiro com o Sol Talismã. Porque pelo que eu vi, com o preço do Sol Talismã, você compra 3 Sol Ring. E Sol Ring no Commander é muito melhor do que essa carta aqui. É que essa carta, eles não podiam botar Sol Ring no Modern, porque ia destruir o Modern, tá? Então, eles fazem desse jeito aí, que pelo menos leva 3 turnos. Aí vai ser meio que uma função parecida com o Templo do Falso Deus e tal, né? Porque ela demora pra entrar e já vai entrar num ponto adiantado do jogo. Mas ainda assim, é uma carta que é legal. Talvez se você quiser abrir uma dessas e quiser trocar por 3 Sol Ring pro Teus Commander, vai valer mais a pena, tá? Vê o que você acha melhor aí. Se gostou da carta, gostou da arte, se ela quer ficar, pode ficar. Não é tão ruim, não. Saiu um Draco, vai em qualquer deck multicolorido. Se você quiser usar num World Dragon, mas qualquer outro deck... Como ela não fala de dragões, ela fala da criatura ter tal cor e aquela cor, ela ganha habilidade. Então, você pode usar num deck de Aliado, você pode usar num deck de Fractal, você pode usar num Goulos. Faz aí a tua brincadeira, tá? A espada, eu achei ela bem legal. Gostei bastante, principalmente porque ela é de Kaldheim, né? A gente vê pela arte, pela árvore lá atrás. Achei bem legal também. Os terrenos artefatos, pra mim, são muito bons. Eles entram virados, mas não tem problema. Esse acesso à cor e ainda contar com um artefato, isso eu achei muito bom mesmo. Então, a gente tem aqui também o Urza Saga, né? Também interessante. Vai buscar um Sol Ring, algum outro artefato custo zero ali no final. Dá pra brincar com isso aqui. E a Vimaya, né? Pra deck Monogreen, talvez não faça tanto sentido, mas pra outros decks que se importam com Florestas, você consegue usar isso aqui. Sei lá, vai. A carta é boa, mas eu não me agrada tanto assim. Não penso, meu Deus, eu preciso disso pra algum deck meu. E aqui depois vem os reprints, né? Vários reprints interessantes, reprints necessários, com artes novas. É isso. Era isso que a gente tinha pra falar mais da coleção, tá? Gostei muito de MH2. Traz coisas bem interessantes pro Commander. Algumas coisas meio caras, né? Mas a gente sabe que Magic é caro. Então, é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não esquece de se inscrever no canal, né? Deixar o seu like. Lembre-se aí de comprar na Card of Paradise as suas coisinhas de MH2, né? Hashtag Formato For Fan, pra você ganhar desconto lá. E era isso que eu tinha pra falar sobre a coleção. Deixe seus comentários aí sobre alguma outra carta. Algum uso diferente de alguma carta que eu comentei e não comentei a forma como você pretende usar. E a gente vai conversando aí nos comentários, né? E trabalhando mais aí sobre essa coleção tão interessante, tá? Eu gostei bastante aí do que a gente viu em MH2. Boa sorte se você for abrir booster. E boas montagens se for comprar singles. Valeu. Abraço.